Oi pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje estou aqui para te ensinar a fazer um bolo gelado mousse de limão, gente, fica maravilhosa essa receita, é muito boa, bem geladinha e com mousse de limão que a gente ama, tem ali a camadinha do bolo bem fofinho, a mousse de limão bem azedinha, enfim, gente, é maravilhoso, só que antes, primeira coisa para já garantir, deixa o like aqui embaixo para você não esquecer, então deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, seja bem-vindo, que tem muita receita boa por aqui, assim como essa de hoje e compartilha aí com seus amigos, ativa o sininho de notificações também e agora chega de falação e simbora começar a receita, roda a vinheta. Como é de costume, gente, vocês já sabem, já liguei o meu forno ali para pré-aquecer a 180 graus enquanto a gente vai fazer a massa do bolo, essa massa é bem fácil, gente, vou fazer aqui no meu liquidificador, mas se você não tiver o trabalho de querer lavar uma louça a mais depois, quiser fazer na mão também dá certo, gente. Vou começar colocando aqui três ovos inteiros, meia xícara de chá de óleo, lembrando que as xícaras que eu uso para medir tudo aqui no canal tem a capacidade de 200 ml. Sempre falo, mas é bom reforçar, né, gente? Meia xícara também de leite integral. Também meia xícara de chá de suco de limão, aqui eu peguei o limão, espremi, medi meia xícara e tá aqui. E por último, uma xícara e meia de chá de açúcar, pode ser o açúcar refinado ou cristal, demeraro, que você usar aí na sua casa, tá bom? Colocou tudo aqui, fechou e vamos colocar para bater por uns dois minutinhos até que fique tudo bem misturado. Então foi, gente, bateu bem aqui, já tá bom, só para misturar mesmo. Agora vamos pegar uma tigela à parte, passar essa mistura aqui que a gente acabou de bater, tá com um cheirinho de limão bem gostoso. E aí, ó, aqui por cima a gente vai peneirar a farinha de trigo, que é duas xícaras de chá. Eu gosto sempre de peneirar, gente, para tirar qualquer gruminho que a farinha possa ter e vai deixar isso a nossa massa mais levinha, mais uniforme no final, mais lisa, sabe? Foi aqui, uma bela pitadinha de sal, que não pode faltar para realçar o sabor do bolo. E aqui, gente, eu tenho um limão, vou pegar essa ferramenta aqui minha aqui, que é um negócio para poder fazer raspas. Então vamos colocar aqui as raspas de um limão, vai dar todo um gostinho especial aqui de limão para essa massa. E uma dica na hora de fazer as raspas, hein, gente? Só raspa a parte verde do limão, a parte branca é bem amarga e se você colocar aqui vai dar um gosto bem ruim no bolo. Então só a parte verdinha aqui, que é o que dá o gostinho, o cheiro e o aroma do limão. Agora pega aí uma colher, um fuê, o que você tiver e vamos mexer bem essa massa até que ela fique bem homogênea, bem lisinha. Mexeu bem, parou de ver a farinha, incorporou tudo aqui. Por último vai o fermento em pó, que é uma colher de sopa. Mexe mais um pouquinho até que se misture e já vai estar pronto, gente. Essa massa fica linda e um aroma de limão delicioso. Já vou pegar a minha forma aqui, gente, que eu já deixei preparada. Essa daqui tem um tamanho de 20 por 30 centímetros, untei com margarina e polvilhei com farinha de trigo para a massa do bolo não grudar, tá? Vamos passar a massa aqui para a forma. E agora é forno pré-aquecendo, né, que já estava ali, por mais ou menos uns 45 minutinhos, gente. Gente. Ou então você faz o teste do pareto no final desse tempo, fincando no meio do bolo e se o pareto sair limpinho, seco, é porque o bolo já está pronto. Vamos lá. Tirei o bolo do forno, gente. Está ali esfriando. Enquanto isso a gente vai fazer o recheio do nosso bolo, que vai ser uma mousse de limão maravilhosa e bem facílima de fazer também, gente. Aqui no liquidificador, de novo, liquidificador. Vamos começar acrescentando duas caixas de leite condensado. Três caixinhas de creme de leite. Se quiser usar o creme de leite da lata também pode, tá, gente? É só tirar o soro, colocando um pouquinho no congelador, depois você vira ele de ponta cabeça, faz uns furinhos e escorre o soro e usa normal. Aqui tem o suco de limão, tem uma xícara de chá, deu aproximadamente, gente, uns 5 limões médios. Eu cortei assim, espremei eles, medi uma xícara e está aqui. E aí, por último, que não é tão, assim, obrigatório sempre que a gente vai fazer mousse de limão, porque ela já fica mais consistente por si só, mas como a gente está fazendo um bolo e eu quero que fique aquela camada bem certinha de mousse, bem inteirinha, sem desmanchar, Eu já deixei preparado aqui, gente, meio pacotinho de gelatina em colores sem sabor. Sabe aquele pacotinho de 12 gramas? Aquela que vem 2? Tirei um pacotinho, separei metade, ou seja, 6 gramas de gelatina, misturei com 3 colheres de sopa de água fria, coloquei um pouquinho no micro-ondas para derreter e ficou assim, gente, ó, bem lisinha, bem derretida. Já ensinei várias vezes aqui para vocês como que faz esse processo, é bem fácil. E aí, colocou tudo aqui? É só fechar e colocar para bater bem, deixa bater uns 2 minutos até ficar tudo bem misturado e bem cremoso. O mousse está pronto, gente, olha que bonito que fica, tá vendo que fica mais consistentezinho assim? Isso daqui é uma delícia. Vamos deixar reservado aqui, ó, vou até tampar, deixar um pouquinho de lado, e agora a gente vai começar com a montagem do bolo, já vai usar o mousse. Hora de fazer a montagem do bolo, gente, o meu já está aqui, frio já, e no meio do caminho, no processo desse bolo, eu quis fazer uma coisa diferente. Eu queria fazer ele recheado no começo, só que aí eu comecei a pensar, comecei a pensar, aqui meu tico e teco começou a martelar e eu vou fazer uma coisa diferente nesse bolo, gente. Eu não vou cortar ele ao meio para poder rechar, vou fazer uma camada de mousse bem grandona, só aqui por cima, porque como o bolo ficou mais fininho assim na parte de baixo, eu vou deixar essa camada de bolo só por baixo mesmo, e por cima vai ter uma camada de mousse bem grandona e bem generosa, vai ficar maravilhoso, gente. Primeira coisa, pega aí um garfo e vamos começar furando todo o bolo, gente, faz bastante furinho. Deixou o bolo assim, gente, completamente furadinho. Vamos vir agora com uma calda, que aqui é basicamente só leite, gente. Coloquei aqui nesse negocinho para facilitar, mas é só leite gelado. Se você quiser incrementar, fazer outro tipo de calda, pode ficar à vontade. Vamos molhar bem o bolo, gente, para ele ficar bem molhadinho. Bem molhadinho, e agora é só vir com a camadona de mousse aqui por cima, gente. Realmente vai ficar uma super camada. Com uma espátula, ajeita bem aqui, deixa bem nivelado. E agora é, papel alumínio, vamos cobrir aqui o bolo. E levar para a geladeira, gente, de 3 a 4 horas, para ele ficar bem gelado e vai ficar bem firme também, para depois a gente conseguir tirar um pedaço bem estruturadinho, bem certinho. Depois, na hora de servir, só que a gente vai decorar ele e eu vou usar raspas de limão. E por que depois? Porque se você colocar agora, a raspa pode ficar feia com o tempo na geladeira, então para ficar bem fresca, bem bonita, é na hora de servir só, quando estiver geladinho, que a gente vai decorar e deixar ele bem bonito. Música 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 Olha essas camadas, gente, de pertinho, ó, mousse, bolo. Música 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 Tá muito bom, muito bom, gente. Música Música Azedinho, a massa fofinha, gente, molhadinha por conta do leite, a mousse por cima fica maravilhosa. Sério, gente, que bolo bom, fica muito, muito, muito gostoso. Façam aí, depois vocês me contam, viu? Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, se você não for inscrito, compartilha essa maravilha com todo mundo, compartilha já, manda aí no Facebook, no WhatsApp, para todos os seus amigos, para eles verem também, fazerem em casa. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Música 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 Música